Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu estou aqui com o carrinho, ó. Lembra que eu consertei ele, ó? Eu estou indo no sacolão, mas não podia deixar de mostrar para vocês essa maravilha de lugar aqui, olha, gente. Olha, gente. As flores. Olha que coisa mais linda. E estende até lá embaixo, ó. Passarinho. E por aqui é muito verde e muito bonito. Gente, a pena que não tem ninguém para me filmar de longe, né? Ó. Muito lindo, né, gente? Coloquei esse vestido bem fresquinho. Coisa mais feia. O que tem é alça de coisa sobrando, assim. Tem que tampar, né, gente? Hoje está frio. Coloquei chinelinho. Chinelinho fresquinho. Vestidinho fresquinho. Frio não, quente. Hoje está quente. Olha, gente, quanta flor bonita. A natureza nos presenteia com tanta flor bonita, né, gente? E de lá vem até aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui eu gosto muito de vir aqui porque além de muitas... tem época que tem muitas flores. Agora, por exemplo, aqui está bem seco. Eu acho que é mais a época de chuva que é bem... olha aqui. Ó. Aí vem de lá. Vai por ali tudo, ó. Tá vendo como é que está seco ali, gente? Tá vendo como que está seco? Ali pra cima, na época de chuva, fica tudo verdinho. Tem o pé de piqui. O pé de piqui que eu gravo ficou lá em cima. Tem muito verde. Agora está seco. Eles queimaram. O mês de outubro, de mês de setembro é seco. Outubro, novembro e dezembro aqui é verde. E agora eu vou mostrar pra vocês vários pássaros. Olha esses pássaros. E eles vão voar agora, quer ver? Ó. Quer ver? Eles vão voar, ó. Ó. Voaram todos. Olha lá, gente. Voaram todos. Eles estavam comendo a semente do capim. Vou passar pra cá que o moço não vai ser filmado, não. Aí eles estavam comendo a sementinha do capim. Bandinho. Agora pra cá tem esses negócios assim, tudo seco. Tá tudo seco, gente. Agora pra ali, gente. Eu não sei se eu vou pra ali. Gente. Eu passei um susto aqui agora que vocês não têm ideia. Tá vendo aquela pessoa lá? Nunca vi na vida. E eu tenho medo. Eu tenho medo porque aqui, pra bom entendendor, aqui um pinga é um i, não é? Vocês entendem muito bem pra que servem esses negócios assim, né? É, isso mesmo. Eles vêm, né? Mas eu vim pra cá sozinha porque eu vi uma mulher com um senhor caminhando pra cá. Eu segui eles. Então eu tô mais segura por isso. Tô indo. Eu vim aqui uns três anos atrás, por esse lado de cá. Aí. Nossa, ainda bem que ele olhou pra mim assim. Ele viu que eu acho que ele viu que eu fiquei com medo. Vamos ver se tem mais o que é que tem aqui. Aqui eles vêm pra poder sentar ali, ó. Naquele banquinho ali. Mas é muito bonito esse lado de cá, ó. Tá vendo? Uai, cadê a mulher que tava aqui com o senhor, gente? Sumiu. Eu acho que eles já foram pra lá, ó. Viu, gente? Que bom que é aqui, ó. E agora eu estou aqui sozinha e, Deus, com esse celular na mão. Ó. Tem os banquinhos. Sozinha e Deus com o celular na mão. E daqui a pouco eu tenho que guardar ele. Olha, gente. Viram que legal que é aqui? Mas, como sempre, eu sempre sozinha. Porque meu marido esses dias tá de folga. Mas ele foi consertar o chuveiro. Lá da minha outra casa. Chuveiro lá, eu morei lá, nunca queimou. Aí minhas sobrinhas estão morando lá, né? Olha, isso aqui tudo é pé de manga, gente. Aí o que acontece? Elas queimaram o chuveiro lá. Vira e mexe, elas estão queimando. E é isso, gente. Nossa, Senhor. Ah, quem guarda a gente é Deus, né? Aqui eles fizeram fogo no pau. E aí tem aquele... Tem pra lá. E eu vou guardar o telefone agora. E vou sair daqui bem rápido. Porque quando a gente caça, a gente acha. Ali é bem um, mas é com a sacola de lixo. Então, eu tô tranquila. Ali é bem o outro. Que dele deu a volta. Agora eu vou desligar, gente. Vou guardar meu telefone, tá bom? Até a próxima.